Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vocês estão vendo que o Leandro está lá em cima do telhado, tirando as telhas? Pois é! Dona Anne Shirley, aquela gatinha mimizenta que faz o maior espetáculo, subiu. Subiu lá em cima. Não tem perigo nenhum, não vai para lugar nenhum. Só que ela só sabe subir e não sabe descer. E cada vez que ela sobe, a gente tem esse trabalhão para tirar ela lá de cima. O duro que nós já colocamos tela, já colocamos obstáculo para ela não subir e hoje a gente descuidou e ela subiu. Agora é a luta. Às vezes leva até um dia inteiro para conseguir tirar ela lá de cima, porque ela entra num buraco que tem lá em cima do teto, onde tem a caixa d'água. Por quê? Porque ela tem medo de altura e aí ela se apavora na hora de descer. Na maioria das vezes, ela chega até a fazer xixi em cima da gente. Então, vamos lá, né? Agora tem que tirar todas as telhas, tirar ela lá de cima e depois colocar as telhas todas de volta. Vamos seguindo, então, para ver. Deixa eu afastar mais aqui. Você já chamou ela, amor? Para ver se ela veio? Amor? Oi? Você já chamou ela para ver se ela veio? Ela estava ali? Ela estava na pontinha aqui, mas acho que ela se assistiu. E ela correu lá para o meio. Ah, espero que eu não precise subir aí em cima. Eu vou tirar aqui para ver onde ela está. Olha onde... Enquanto ele tira as telhas de cima... Olha lá a Tina. Ela ama ficar aqui perto do laguinho, ó. Ela deita ali perto das folhagens. Aí está o Caju. Titi, Titi, para de bater na Lola. Elvis Presley. Elvis está bravo ainda, que tomou vacina de anti-raiva. Deixa eu mostrar aqui. Oi, Tina Turner. O que está fazendo aí, gatinha manhosa? O que está fazendo aí, gatinha manhosa? O que está fazendo lá no lago? Vendo peixe? Estava vendo peixe, gatinha? Ai, gente. Eu acho que ela não cresce. Eu acho que ela está sempre pititica. Está olhando lá na saga ainda. Olha lá, gente. Amor, cuidado aí, hein? Ah, e agora ela vai ficar o dia inteiro aí. Deixa eu ir lá. Eu vou pausar aqui, gente. Eu vou tentar chamar ela para ver se comigo ela vem, tá? Ó, gente. Agora nós vamos ter que esperar a vontade dela de aparecer aqui, que ela se enfiou lá dentro da caixa d'água. Aí, a hora que ela aparecer, eu gravo outro vídeo e posto em seguida, tá bom? Até já, então. E aí, gente. E aí, gente.